Primeiramente, eu tô nesse momento em uma obra de steel frame, uma casa de steel frame, vocês podem ver a treliça aqui. Ah, que linda! E aqui eu tenho alguns exemplos que eu quero mostrar pra você, como é que você vai trazer economias pra sua obra de forma, vamos dizer, de forma inteligente, inteligente, porque tem aquelas economias porca, né? Eu vou te ensinar como é que é uma economia inteligente. Primeiro ponto, eu quero que você entenda que quando a gente fala de steel frame, o tempo é dinheiro. E você sabe por quê? Em obra de steel frame, material é caro, ponto final. A gente tá trabalhando com inovação, a gente tá trabalhando com tecnologia, a gente tá trabalhando com garantia, com durabilidade, com qualidade. A gente tá trabalhando com os materiais de ponta que a gente tem no mercado da construção civil. Então, toda obra de steel frame, os materiais vão ser caros. Helena, o que isso tem a ver com o tempo é dinheiro? Tá exatamente nesse ponto. Quando você vai trazer economia, você vai trazer economia na sua mão de obra. E como é que você vai trazer economia na sua mão de obra? É botando um monte de gente desqualificada, que cobra barato, que não sabe montar e vai fazer um monte de porcaria. E pegar o seu material que é caro e bom. E desperdiçar ele, jogar ele fora? Hum, hum, hum. Nada disso. É procurando bons profissionais que vão construir a sua obra de forma rápida, ágil, veloz. Então, em hora de steel frame, a construção, pra ela valer a pena, pra ela ser viabilizada, ela precisa ser muito rápida, muito veloz. E eu tenho essa filosofia na minha vida. Eu juro pra você, gente. Quando eu comecei a trabalhar com steel frame, eu entendi que a minha obra, se ela não fosse rápida, ela não ia viabilizar financeiramente, eu comecei a buscar técnicas, ferramentas, soluções, o tempo todo, pra construir mais rápido e com qualidade. E é isso que você precisa fazer. Você precisa ter na sua cabeça que pra poder viabilizar uma obra de steel frame, ela precisa ser rápida. Eu falo o tempo todo pros meus alunos, né? Que se não for pra construir pelo menos três vezes mais rápido, nem começa. Sabe aquela história? Não sabe brincar, não desce pro play. É exatamente isso. Então, o tempo todo, se você não construir com steel frame, você vem buscar técnicas, ferramentas, materiais, que torne a sua obra ainda mais veloz. Mas, gente, como é que você vai fazer isso? Ah, ferramentas de qualidade, sistemas, processos, soluções construtivas. Existem diversas formas que você vai trazer mais agilidade pra obra. Por isso que eu brinco, né? Que a boa obra de steel frame, normalmente, quem vai fazer a mais otimizada é aquele engenheiro de produção. Engenheiro de produção só faz aquele produção em série, né? Linha de série, tá, tá, tá. Às vezes um cara desse vai ser melhor pra fazer só obra do que o engenheiro civil, viu? Que ele sabe, que a galera de produção sabe organizar os processos pra fazer tudo direitinho. Então, essa é a primeira dica que você precisa ter pra poder fazer a sua obra de steel frame se tornar mais econômica. A segunda dica que eu vou dar pra você tem exatamente a ver um pouquinho do que a gente tá falando. Lembra que eu falei que o material é caro? Que não adianta você botar um monte de gente que é um monte de obra extremamente barata, mas a pessoa vai desperdiçar o seu material porque ele é caro? Pois é, é esse o ponto. A otimização dos materiais torna a sua obra mais econômica. E quando eu falo otimização é utilizar o material da forma errada? Não. É utilizar o material como ele deve ser utilizado, porém buscando ter muito menos desperdício na sua construção. Exatamente isso. Como é que você faz ter pouco desperdício, né? Vou ter pouco lixo, pouco entulho, etc. Gente, porque eu vou te falar. É tudo caro. Plata é caro, massa é caro, acabamento é caro, lã é caro. Então tudo que você puder economizar e não jogando fora, melhor. Então como é que você vai fazer isso? Capacitando e treinando a sua mão de obra. Eu falo o tempo todo. Não adianta você achar que o que você aprendeu há 2, 3 anos atrás é a mesma coisa agora. Quando a gente fala de steel frame, a gente está falando de tecnologia na construção. Há 3 anos atrás, o melhor celular, aquele top de linha, é o mesmo de hoje? Não. E quando a gente fala de steel frame, é a mesma coisa. Então a sua mão de obra, o seu montador, que é o que a gente fala, né? O profissional do steel frame é o montador. Ele precisa estar sempre estudando, se qualificando, entendendo quais são os novos produtos, as novas técnicas de aplicação, quais são as ferramentas mais modernas que a gente tem no mercado. E aí vai uma terceira dica. E eu quero que você pegue isso. Ferramenta não é custo. Ferramenta é investimento. Uma obra com boas ferramentas, elas vão te trazer muito mais velocidade para a sua obra, trazendo uma economia diretamente na mão de obra, e elas vão trazer um menor desperdício dos seus materiais, que são caros. Então tenha sempre boas ferramentas nessa construção. Eu, por muitos anos, quando comecei a pegar profissionais do mercado para treinar e capacitar, eles não tinham as melhores ferramentas. E aí, eu deixava de contratar ele? Mesmo sabendo que aquele cara era bom? Só porque ele não tinha ferramenta? Não. E vai uma boa dica para você, uma boa prática. Sente com o profissional e fale, olha, eu vou investir em você, eu vou comprar essa ferramenta, e você vai me pagando aos poucos ao longo da obra, ou então ao longo de mais de uma obra. Negocie com o profissional, mas tenha certeza de que ele tem ferramentas ideais, ferramentas que vão trazer qualidade, ferramentas que vão trazer agilidade, ferramentas que vão diminuir o desperdício dos materiais na sua obra. E, por último, a nossa dica, eu acho que essa é a mais importante. Eu não sei que mania é essa que hoje em dia tem profissional que fala, eu não trabalho com ajudante. Na minha equipe só tem profissional. Gente, desculpa. Mas isso para mim é burrice. Você vai pegar um cara que é profissional, que é extremamente qualificado, para descarregar o caminhão? Você vai pegar um profissional que é extremamente qualificado e botar ele para ficar levando placa de um lugar para o outro, carregando um balde de massa para um lugar para o outro, para quando você que é profissional, talvez, esteja prendendo, aparafusando alguma coisa. Você vai botar outro profissional para segurar a placa para você, para te ajudar na fixação? Então, se você quer trazer otimização na sua obra, sempre tenha bons profissionais junto com bons ajudantes. Você não precisa ter uma equipe só de profissionais na sua obra. Eu recomendo que você tenha sempre um profissional e um ajudante. Às vezes, você vai ter um profissional que ele é tão ágil, tão bom trabalhando, que ele vai precisar de dois ajudantes. Às vezes, vai ser um cara pegando a placa, o outro já batendo a massa, e ele vai lá, parafusando massa. Mas ele precisa ter o apoio, ele precisa ter o feedback, não o feedback, ele precisa ter as pessoas, os ajudantes, fazendo o trabalho dele, se tornar mais ágil, de melhor qualidade. Então, sempre que você tem uma equipe, busque equipes que tenham bons profissionais, com certeza, e ajudantes, que aí sim, o seu investimento vai valer a pena. Porque tem gente que fala, ah, minha equipe é só profissional, mas você vai estar pagando um monte de profissional para fazer o trabalho que a de ajudante poderia fazer sem nenhum problema, gastando metade. Porque quanto que custa um profissional hoje em dia no mercado? 150, 200 reais a diária? Pode ser. E do ajudante? 70, 80, 100 reais a diária normalmente. É metade do preço, a grande maioria das vezes, ou então um pouco menos da metade que seja. Então, tenha sempre bons profissionais assessorados. Os executivos do mercado, eles não têm assistente, não têm auxiliar? É a mesma coisa, a gente tem que trabalhar da mesma forma. Então, tem equipes sempre mescladas de profissionais e ajudantes. Mas sempre tenha, bons profissionais com bons ajudantes. que não adianta ter aquele ajudante que fica olhando para o teto, né? Isso não vale a pena, de jeito nenhum. Se você está gostando desse bloco, o negócio é a Steel Frame, eu acho que eu estou várias dicas para você, né? Se profissionalizar, começar a faturar mais, bombar o seu negócio, bombar a sua empresa. Não deixa de assistir os próximos vídeos que a gente vai ter por aqui. Se você não está inscrito, não deixa de se inscrever no canal agora mesmo e dar aquele like para a Dama do Gesso. A gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos, até mais. Tchau. 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 Tchau.